Quem saquei no Instagram, participe! A minha caragueira é muito linda! Vou pedir a caragueira muito linda! Uau, a minha caragueira é muito linda! Não é hora de usar! Cogou banca! Pessoal, olha que penteagueira linda, Gailena! Vamos brincar agora com a penteagueira Gailena? Gailena! Vou pegar a caragueira! Gailena! 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 Aqui atrás! Gailena! 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 Ufa, ainda bem que a gente já chegou, né? É Doutor Brinquedos Doutor Brinquedos Ai não, meninas Cadê o Doutor Brinquedos? Que não tá aqui na loja dele Vocês fiquem aqui um pouquinho Que eu já volto E vou lá procurar eles Ai não, eles com gamorango cancro Vamos procurar elas sozinhas, né? Oi Doutor Brinquedos, tudo bem? Oi Jéssica, tudo jóia? O que aconteceu Jéssica? Ai Doutor Brinquedos A Laurinha estragou a penteadeira da Helena E a gente não consegue consertar Você pode nos ajudar? Se não for muito difícil, eu posso tentar consertar sim Vamos lá? Então vamos lá, as meninas estão esperando na sua loja Vamos sim, vamos lá Oi meninas Oi meninas, tudo bem? O que aconteceu aqui? Vocês já estão consertando Sim Deixa eu ver Uau meninas, ficou ótimo Mas precisa só de mais uns ajustes, tá bom? Eu vou ajudar vocês, tudo bem? Tudo bem Pessoal, pra mim colar a penteadeira Eu preciso usar uma lanterna ou uma cola? Muito bem pessoal, nós precisamos de uma cola Uau Uau Doutor Brinquedos Ficou ótimo Olha E ela voltou a funcionar Que bom que deu certo meninas Se precisar de novo é só voltar, tá bom? Ai Beijo minha querida Agora vai brincar, tá bom? Tchau Uau meninas Que bom que o Doutor Brinquedos conseguiu arrumar, né? Agora só falta a gente arrumar tudo aqui em cima Vamos Vamos Me desculpa por quebrar a sua penteagueira, Helena Ai, que lindas meninas Olha só Agora que a penteadeira tá aqui Rinteirinha Eu tive uma grande ideia O que que vocês acham de uma De um super desafio De princesas Uuuu Uuuu Agora vamos mamãe Vamos brincar Claro meninas Vai ser assim Vocês vão se maquiar Ai vocês vão escolher um vestido bem bonito De princesa aqui E depois Vocês vão vir E mostrar pra mamãe E a mamãe vai votar em quem é mais bonita Combinado? E para dar um desfile, né? Isso ai Vamos lá, vamos Vamos Enquanto a Helena tá se maquiando Escolha a sua roupa, Laurinha Pessoal Pessoal, qual foi a que eu posso escolher? Hummm Eu acho que é essa aqui Pessoal, o que vocês acharam dessa fancazinha? Uuuu Agora eu vou pegar os acessórios Helena, qual o tronco? Vai ficar lindo a aula Vem cobre a gaga, Helena Agora vai pôr o seu vestido Uau, Helena Como é que você vai ficar linda? Picar com a aula De nada, Helena Vamos lá, mamãe Vamos Vem, Helena Mamãe Três camas prontas Que lindas Mamãe, qual fica mais linda? Meninas, mas vocês duas ficaram muito lindas Hummm Pessoal, então o vídeo foi esse Como eu não consegui decidir qual era a mais bonita Deixa ai nos comentários, pessoal A Laurinha Ou a Helena Qual ficou a princesa mais bonita? Eu Vamos dar um super beijo? Vamos Até o próximo vídeo Tchau Bye bye Like, like, like Pode espelar Pela passarela A Laura Agora pela passarela A Helena Tira uma foto Agora pela passarela A Laura E a Helena Vamos Tisílio, Helena Faz uma pose Hummm Boca, Helena Dá tchau 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 Vou patear Quem saquei no Instagram Participe Participe Tchau 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 Tchau